Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Rosi Mieco. Sou Fernando Henrique. E hoje voltei, eu vim ontem, tá gente, que não filmei para vocês, num restaurante de chefe Ninka na casa dele. Esse restaurante secreto. E o Fernando veio conhecer. Vamos ver se o Fernando vai gostar? Bora lá, amor? Bora. Então, bora lá. O que é esse restaurante, gente? Você vai ver que é numa garagem, ninguém sabe onde que é. Não tem placa, não tem nada. Então, fica esperto na Dica da Japa, que eu vou colocar endereço para vocês. Ó, gente. É assim. É naquele portãozinho ali na frente. Nessa rua, aqui na Vila Tupi, perto do Rodão. É na rua do lado. E aí, amor? O que você achou? Não esconde, amor. É porque é de segredo. Não sabia, não? Mas tem um monte de comida boa no cardápio, né? É. Tudo isso que eu gostava que você ia comprar. É, isso aí. Gente, antes eu vim aqui com meus amigos de trabalho. E comi um risoto de pedra com um bormuzola maravilhoso. O Pelé Mignon, tava todo bom com oito. Não gravei pra vocês. Aí, hoje pedi de novo, gente, que é muito bom. Vocês vão ver. Ah, só o prato de ontem pra vocês aqui. E dos meus amigos. O Gil pediu uma rabada. E o Anderson carré. Eu queria pedir o carré, mas falou que fica meio cru aí. E eu não quis, mas falou que tá fazendo sucesso aqui. E eu não quis, mas falou que tá fazendo sucesso aqui. E eu não quis, mas falou que tá fazendo sucesso aqui. E eu não quis, mas falou que tá fazendo sucesso aqui. E eu não quis, mas falou que tá fazendo sucesso aqui. E eu não quis, mas falou que tá fazendo sucesso aqui. E eu não quis, mas falou que tá fazendo sucesso aqui. E eu não quis, mas falou que tá fazendo sucesso aqui. E eu não quis, mas falou que tá fazendo sucesso aqui. E eu não quis, mas falou que tá fazendo sucesso aqui. Chegamos lá do restaurante do Chef Ninho e vamos ver quais as expressões que o Fernando teve de lá. Dá a palavra para você Fernandinho. Uma crítica construtiva. Esqueceram né? Isso aí foi esquecido mesmo, mas geralmente tem ainda que faltinha. Faltou isso. A comida é muito boa gente. Muito boa. Hoje só o risoto que ontem tinha a pera em cima, hoje estava sem pera, mas foi a mesma coisa de ontem. Tava bem gostoso. E onde tinha mais também tomatinho e confite em cima. Ah, eu nunca tinha comido lá a sobremesa. Gente, muito bom, muito bom, muito bom. O cheesecake com calda de frutas e hermelhas. Nossa, muito bom gente, maravilhoso. E gigante né? Um bitelo desse tamanho assim, o negócio dele gigante. E o preço também é muito bom né? Porque a gente come, olha só, por três refrigerantes. dois risos com filé mignon e duas sobremesas. Foi assim? R$ 140,00. Não, R$ 148,00 não foi? R$ 148,00. R$ 148,00 gente. Então assim, você come bem, paga pouco. É lógico. É uma experiência diferente, porque é na garagem da casa deles. Vocês viram na imagem, é uma garagem super simples. Mas gente, é diferente, é diferente. É diferente, é isso. Então vou deixar o endereço aqui do Chef Ninho de novo, como uma super dica de onde comer aqui na Praia Grande. Gente, a minha filha, o Diego, amaram lá toda noite pra voltar. A minha irmã tá doida pra ir lá também, quando vier. E assim que quiser eu vou levar ela e meus pais lá. Né amor? Vale a pena. E é isso gente, ficou uma dica aí de onde comer, que não é todo mundo que conhece aqui na Praia Grande. Então, corre lá que você vai conhecer um lugar muito legal mesmo. Tipo assim gente, não tem nada na placa. Você vai ter que tocar lá no número 46 da rua, que vai estar aqui na descrição. E queria pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal caso não seja inscrito. E se inscrever também nas minhas outras redes sociais. Instagram, Rose Ixi. No Facebook tem Rose Mieco Ixi e Rose Mieco. No TikTok, Rose Mieco. E é isso gente, beijos e até a próxima. Bye! Tchau!